A BC e a América fazem a final do campeonato estadual e finalmente chegou o dia desse primeiro jogo. A BC e a América entram em campo e fazem essa primeira partida da final do campeonato potiguar na Arena das Dunas. E como sempre, em véspera de decisão, o comportamento dos dois técnicos é completamente diferente. Vamos ver então como é que foi o treino da BC. Muita conversa entre a comissão técnica BCDista antes do início da atividade na tarde de ontem. Tem muito mistério não. A responsabilidade que nós temos que ter para essa partida difícil. Um grande adversário que nós vamos enfrentar. Então, a gente está sempre fazendo o recreativo, mas também tem que ter o foco no jogo. Então, a gente acha que é tudo festa e não é não. O futebol é muito competitivo, você tem que estar atento o tempo todo. E a cobrança é sempre por cima disso. Mas, apesar de saber da importância do jogo de hoje, o clima é de descontração. Saulo e Gilvan viraram até atacantes no último treino do ABC antes da primeira partida da final do campeonato potiguar. E depois do recreativo, um treino de bola parada para dar ajuste final a um time que já está praticamente definido. Quanto ao time titular, Josué Teixeira só tem uma dúvida. Se fica com a experiência de Wellington Bruno ou se utiliza da jovialidade e da vontade de chiclete. Continua ainda na dúvida. Os dois estão tão bem, a gente está analisando. Vamos ver algum detalhe de posicionamento. O chiclete é um meia ofensivo de velocidade. Ele não é tanto organizador, mas é um cara que chega e carrega a bola e aproxima dos atacantes. O Wellington é um meia que gosta de aproximar, de jogar, de fazer o time tabelando por trás. É um cara que bate bem de fora da área, tem uma bola parada muito boa. Com o chiclete ou com o Wellington Bruno, Josué Teixeira garante que a formação tática do ABC será a mesma. E para os companheiros de gramado, nada muda. Não muda nada, porque que nem o professor deve ter falado aqui, dois jogadores de alta qualidade. O que entrar vai fazer um bem papel ali. O que tiver no banco também, se for entrar, vai dar conta do recado. Eu acredito que em relação ao time, o professor que vai estar decidindo, se ele tem as dúvidas, amanhã todo mundo vai acabar sabendo. Mas em relação ao meu posicionamento, acho que tudo continua da mesma forma. A gente não tem muito segredo, nosso time é o que é, todo mundo já conhece, a gente vai entrar amanhã para fazer o nosso futebol. Leandro Amaro e Kaique são titulares absolutos de um time que Josué Teixeira não faz questão de esconder. Ao contrário do adversário, o treino do América foi a portões fechados. Até porque o América é uma incógnita, dois digitando fechados você não tem nem o que saber. Hoje à noite o mistério acaba e vamos saber quem sai na frente na disputa pelo título de campeão potiguar 2015.